Olá, eu sou a Elisavec, aluna do curso de jornalismo, e a partir de hoje eu estarei aqui toda semana contando um pouco do que acontece na Univap para você. Nos dias 10 e 11 de setembro, vai acontecer aqui no Campus Urbanova o 11º Fórum Internacional de Televisão, o TV Morfoses. É a segunda vez que o evento acontece aqui no nosso país e vai reunir 16 especialistas do Brasil, México, Colômbia e Espanha. Os painéis acontecerão no auditório do Bloco 5 e serão transmitidos ao vivo pela TV Univap. Também no dia 11 de setembro, encerram-se as inscrições para a Bolsa do Fórmula Santander. Esse é um projeto em parceria entre o banco e 48 universidades de diferentes países. Além do aluno ter a oportunidade de passar seis meses estudando em outro país, ele também ganha uma Bolsa Incentivo no valor de 5 mil euros para dar aquela forcinha com os custos de moradia, transporte e alimentação. E depois de um tempo fechado para melhorias, o Observatório de Astronomia e Física foi reaberto. Composto por seis telescópios, um auditório com capacidade para 50 pessoas e um amplo hall de exposições, o novo Observatório promete criar experiências e sensações incríveis entre os visitantes. Por isso, venha com a sua família e amigos ou traga a sua escola. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse univap.br. A gente se vê. Tchau!